Divida aqui, aí, costa o carro aí, costa o carro, 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 costa o carro tio Vai, 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 desce Bota a mão pro alto, dá barra render Salve, salve rapaziada mano, beleza? Sejam bem vindos aí a mais um vídeo do canal trazendo pra vocês mais um vídeo da série que vocês tanto gostam, patrulha de rotina Bom, hoje estamos aqui mais uma vez no servidor brasileiro vivendo ousadamente, mano, o BVO Vem jogar com a gente, o IP está na descrição, o TS também, beleza? Não perca tempo aí, baixe o servidor e vem jogar com nós Estamos aqui na frente da base da ROCAM, tá? E estamos aí com essa nova moto da ROCAM Muito louco, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, ó, mas ó, já dá pra ver aí que ela é muito show de bola Tamo com o Túlio, manda um salve aí Túlio Salve, salve rapaziada E é isso aí galera, tamo quase batendo 17 mil inscritos, mano, deixa o like, compartilha pros seus amigos, chama todo mundo pra tá conhecendo o canal Tenho certeza que a gente vai bater 17, 18, 19, 20 e assim até onde Deus quiser, mano Então, bora pra mais um vídeo de patrulha, vamos pro vídeo, rapaziada, vambora Bom galera, então vamos dar início ao nosso patrulhamento com essa moto aqui, Túlio, que eu achei ela muito louca, hein, mano Ela é leve, os amortecedores dela funcionam, rapaziada, e agora o bicho vai pegar, né não, parceiro? Agora vai, agora a gente vai pra cima Agora a gente vai pra cima, rapaziada Então não esquece do like, passa no canal do Túlio, tá aí na descrição E vambora patrulhar, vamos abordar geral, galera, vambora, mano Divida a nossa direita aí, hein Positivo Desceu, desceu, desceu Desceu a avenidinha aqui Acho que são dois, hein Matando aí, ó Opa, tá atirando Tá louco, maluco, tá louco? Matou? Matou o cara, né, mano? Ixi, rapaziada, acabamos de presenciar aí um assassinato, hein O indivíduo acabou matando o cara aí, mano Ô, louco, hein, parceiro É, esse daí foi feio, hein Isso aqui foi monstro, hein Vambora Vambora, rapaz, vambora O indivíduo Pereira aqui, ó Nossa esquerda parada ali, hein O burger shot aí Vai encostar aí Aí, tio Já bota a mão pro alto Já bota a mão pro alto aí, vai Aí, parceiro Suspeita aí, hein O documento do veículo tá aí com você? Tá no carro O senhor tava fazendo o que parado aqui? Estranho, hein Positivo Tava escolhendo o que eu ia comer É, faz sentido, né, parceiro Tranca o carro aí, vai Abre o veículo aí pra nós Você tava escolhendo o que você ia comer Ou você tava escolhendo o que você ia roubar? É, por dentro do veículo tá tudo lindo Comer, tô com fome O senhor já teve passagem pela polícia aí? Algum P.O.? Não Tá tudo certo, parceiro Tudo certo aí Positivo Pode estar liberando o indivíduo aí Bom, se o senhor tá liberado Bom jogo pro senhor aí Companhia da Rocan Colocou bom trabalho ali Eu não confio muito nesses caras não Mas beleza Vambora Faz sentido, né Ele falou que tava escolhendo ali o que ia comer Tava na frente do Do cardápio ali, né Não, parceiro? Positivo Se não for mentira Ele inventou uma boa história, né É Se não for mentira Ou se for mentira Ele inventou uma historinha monstra, hein Rapaziada Mas Pelo jeito ali que ele falou Parecia ser verdade Não tinha passagem pela polícia O parceiro checou aí o veículo dele E também estava limpo, né não? Positivo A gente vai dar continuidade ao nosso patrulhamento Vamos tá sentindo favela aqui, parceiro? Vamos tá vendo aqui o sentido da favela Tem uma loja sendo roubada aqui embaixo Na onde? Na onde? Na onde? Na rua de baixo Vamos tá checando lá É o... É a lotérica, né? Positivo Vamos lá, vamos lá Não tá indo lá na lotérica, rapaziada? O Copom jogou na rede aqui Uma loja sendo assaltada Provavelmente seja a lotérica Essa aqui, ó Não tá entrando lá Eu vou entrar, parceiro Vai lá Limpo, limpo Tá limpo, tá limpo, tá limpo Tá limpo? Tá limpo, tá limpo Bom, se roubou É, se roubou O indivíduo já acabou se evadindo aí, rapaziada O Copom jogou na rede um pouco tarde Depois não tá passando pro Copom aí Que o indivíduo já se evadiu E vamos dar continuidade O nosso patrulhamento aí Que negócio tá monstro hoje, hein? A cidade tá... Parece que tá de perna pro ar hoje, rapaziada Então se você já tá gostando da série Já deixa o like, se inscreve no canal Passa no canal do Túlio Nosso parceiro aí Vem jogar no BVO O IP e o TS Está na descrição Ou então é só você pesquisar lá Que fica mais fácil Brasileiros vivendo ousadamente Aí vocês já vão achar, mano Vambora, parceiro Tá vindo dois aí, hein? Faz o tio Passando um carro branco aí, hein? Parou o carro, parou Vai, desce do carro Desce do veículo Da barra em dia Desce do veículo aí Vamos, Joe Opa, já piloteou Tá voltando Voltando Tá na avenida ainda Para aí, Joe Vamos Já tô no local, ó Tá parando Tá parando Vai, desce Levanta a mão Levanta a mão Deu pinote porque deve, hein? Tá maluco, Joe? Vai ficar por não enriscar a vida dos outros assim? Tá maluco, pô? Sem conversa E esse outro indivíduo aqui? Tem B.O. com ele Tá debendo, né, Joe? Tem B.O. com ele Minha mãe tá passando mal Aí, Joe Bate a real com nós aqui Cadê o B.O.? Cadê o B.O.? Tá aí? Tá no carro, parceiro Falou que tá no carro aí É? E tem o que lá no carro? Opa, correu, correu, correu Correu, correu, correu Correu, correu Correu, correu, correu Ele tá bem aí, ó Entrou no beco Entrou no beco Morreu, morreu, rapaziada Divida aí com o nome Batutinha Acabou sendo alvejado aí, parceiro Provavelmente traficante ou bandido, mano Bora, vamo, vamo Provavelmente esse carro seja roubado É B.O. Acho que o carro é B.O. É B.O. Ó, tá com o airbag ali levantado, ó Ou seja, já foi, já batido Esse carro aqui é produto de roubo, rapaziada E o indivíduo, infelizmente, aí foi alvejado E morto aí, tá? Esse quase correu, hein, parceiro? Positivo Quase, quase, mas aqui não Vamo embora, rapaziada A Rokan não perde um pinote, não A Rokan não perde, não, mano Parceiro, caramba, essa foi boa, hein Você foi atrás E conseguiu tá pegando o cara aí Ó, perseguição Foi mil Bom trabalho, vamo embora P.K.S Divida aqui Aí, costa o carro aí, costa o carro, costa o carro Costa o carro, costa o carro Costa o carro, tio Vai, 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 desce Bota a mão pro alto Dá barra render Vamo, 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 vamo Barra render, jo, vai Do já Queria tá abordando essa aí, pode tá abordando aí Indivíduo Foi avistado fazendo drift aí Positivo Habilitação em documento do veículo Coloca no chat pra mim No chat, no chat No chat No chat, coloca no chat Escreve no chat aí pra mim Quero documento 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 do veículo tá aí com você? Positivo O senhor tava indo pra onde? Dando um rolê Derrubando todos os postes Tudo aí Você acha bonito isso aí? Você falou que só tava dando um rolê Você já teve passagem pela polícia? Já cumpri Qual é o artigo? 1,5,7 Beleza O senhor tá liberado aí Bom jogo Próxima vez que eu pegar você Derrubando os postes aí Fazendo drift Você vai tomar uma multa de 3 mil reais Então pode ir embora O senhor tá liberado aí Vambora rapaziada Indivíduo liberado Tudo ok com ele aí Já teve passagem Já cumpriu Tá Tá tudo certo aí O nome dele é Ranger Tá abordado aí De boa Parou de boa E é isso aí rapaziada Então se você Gostou da abordagem Gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Passa no canal do Túlio Beleza? Tamo junto Um abraço Até o próximo vídeo E tchau